Tchutchucos e tchutchucas de toda a população É tempo de coronavírus, então preste atenção Precisamos ser solidários com todos os nossos irmãos Usar o álcool em gel e lavar as nossas mãos Nesse tempo tão delicado, ficar em casa é a solução Fazer a nossa parte, sem abraço e aperto de mão Aos vovôs e as vovós, visita não pode não Porque precisamos todos de ficar em comunhão O carinho pode esperar, tudo isso vai passar É só você acreditar A quarentena vai acabar As nossas vidas ao normal vai voltar É só acreditar Eu acredito, vai dar tudo certo E você, acredita?